Música Olá, o São João de Patos começou e as faculdades integradas de Patos, claro, não podem ficar de fora dessa festa, são cinco dias de forró, de tradição, as famílias se reencontrando e você vai ver tudo isso aqui no Momento FIP São João. Música Dentro da programação do São João de Patos, nós temos o Passeio de Carroça, que abre a programação cultural da cidade. Veja um pouquinho de como foi esse evento. Música O momento que todo mundo espera do São João de Patos é poder ir ao terreiro do forró e acompanhar os shows. Veja como foi a primeira noite da festa. Música Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão que chegou, como no céu vai subindo. Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão que chegou, como no céu vai subindo. Música E você que está brincando, São João não pode descuidar do seu futuro. As inscrições por vestibular FIP e o processo seletivo da ECISA 2013.2 seguem até o dia 27 de junho, as provas acontecem no dia 7 de julho. O momento FIP e o momento FIP e o São João fica por aqui. Acompanhe outras notícias sobre o São João de Patos no sãojoaompauta.com e a gente continua com você durante todo o São João. Grande abraço! Música Música Música